A sexta-feira vai ser mais um dia de instabilidade no Paraná. Vamos dar uma olhadinha então como que está o nosso mapa hoje. O sol aparece em poucas áreas amanhã. Apesar do avanço da frente fria para o sudoeste do Brasil, ao longo do dia são esperadas pancadas de chuva isoladas no leste e também no norte do estado. Temperaturas mais amenas são esperadas na metade sul paranaense. Em algumas cidades a sexta-feira vai ser de friozinho, com cara de inverno. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades paranaenses. Olha só, São Mateus do Sul mínima de 12 e a máxima não passa de 14 graus amanhã. Cerro Azul mínima de 14, máxima de 16 e Paranaguá no litoral mínima de 17, máxima de 19 graus amanhã. Terra Rica mínima de 17, máxima de 20 graus. Bela Vista do Paraíso mínima de 16, máxima de 21 e aqui na capital mínima de 13 e a máxima não deve passar dos 15 graus amanhã.